O próximo vinho também vem da Quinta do Orangarinho. A Quinta do Orangarinho era a quinta do meu pai, do meu avô, melhor dizendo, da minha avó. E aqui, a Quinta do Orangarinho, a primeira escolha, não é só vaga, é 50% vaga e 50% toriga nacional. Porquê toriga nacional? Porque a vaga era precisa de 8, 10 anos para começar a mostrar a sua grandiosidade. Para se mostrar antes, temos que misturar um pouquinho de toriga nacional para amaciar, para alandar, para tornar mais doce à boca do consumidor. E é um pouco o lote do Quinta do Orangarinho, a primeira escolha, que, claro, acompanha comida, mas acompanha uma comida mais fácil, mais simples, menos elaborada. Dá até para beber sem nada, só conversa. Tete à tete.